A Sociedade Brasileira de Psicologia realiza já há 47 anos uma reunião anual congregando todas as áreas de psicologia, área de psicologia clínica, psicologia social, psicologia do trabalho. Essa reunião anual tem a presença de metade dos participantes, são pesquisadores, profissionais, psicólogos que trabalham na área aplicada, que vêm trazer suas pesquisas, vêm trazer o último conhecimento que eles têm sobre a área. E a outra metade dos participantes é composta de alunos que vêm para aprender, para fazer cursos. Nesse ano nós estamos oferecendo 30 cursos, vêm para assistir os simpósios, as conferências e as mesas redondas. Então o que a gente espera é que seja uma experiência muito bem sucedida. Nós temos muita participação de alunos que vão apresentar seus pôsteres, os pôsteres vão ser avaliados por pessoas mais experientes. É uma coisa que envolve desde o aluno que está iniciando até o professor sênior da minha idade. A primeira vez que a gente cedia é um encontro da Sociedade Brasileira de Psicologia, que é um encontro bastante importante na nossa área, bastante tradicional, tem muito peso em termos de produção científica. E a grande importância para nós é que no momento que a gente cedia um encontro como esse, a gente pode fazer uma troca da nossa produção científica com a produção científica que tem acontecido em outras instituições também. A Uninove nos acolher aqui para nós tem um significado muito especial, porque é uma faculdade particular, mas está nos acolhendo aqui sem nenhuma visão de lucro, sem nenhuma visão de ganho em cima disso, nos acolheu de uma maneira graciosa. Agradeço muito à Uninove por essa oportunidade, pela generosidade de abrir as portas para nós. Realmente isso foi um gesto muito bonito. A professora Daniela Uga foi com quem eu encontrei, eu fui a primeira a fazer contato e ela nos recebeu de braços abertos. Então estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Música 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 Tchau, tchau